Aê, 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 o trem integral aí, só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra Só rime, 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 só rime Eles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo Vai no, vai no, vai no, vai Vai no, vai no, vai no, vai no Dentro da paz ela não tem vergonha, dentro da treta ela não que é parada, fuam vacuã,, por usar não lança, vai no vinha ela quer queigara Foi que no meio da favela do dia sabe a brincadeira Um tal te pega a roça, pega a pau, põe na buxeta Um tal te pega a roça, pega a pau, põe na buxeta A novinha já maluca, foi de bala e de lança Peguei pó, bota na dica, arregaça sua piranha Peguei pó, bota na dica, arregaça sua piranha Peguei pó, peguei pó, peguei pó, peguei pó, peguei pó, peguei pó, peguei pó E aí, bundas e austro do Mandela, ar, 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 aralho